Paulinha da Mão Implorando o meu perdão E pedindo pra voltar Esquiada tão calente Mergulhando em solitão E só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro a fé E a vida de você Estranho Fazendo o tempo E a vida de você E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis Voltar O meu coração Eu sou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém Diz que anda tão carente Mergulhando em solitão E só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro Aquele dia em que você Aquele dia em que você saiu E a vida de você E a vida de você Na dor de um amor Só outro amor pode curar Só tem alguém Já tem alguém Já tem alguém No seu lugar Eu mereço, bom demais Erick Daniel Oh, boteco Obrigado, viu, meninos Obrigado, William